Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2014 sobre soluções. Então vamos lá? Então a questão ela fala assim, o diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um composto indispensável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos de 1980 não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. Então esse valor em 1980. Em 2009 o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre. E em seguida foi inserido no mercado o diesel S500, que é o 500 ppm. Em 2012 foi difundido o diesel S50 com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. A substituição do diesel usado nos anos de 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissões de SO3 de... Então ele quer saber a redução percentual do SO3. Então em 1980 nós tínhamos 13.000 ppm. O que é o ppm? Ppm significa partes por milhão. Então é uma quantidade muito pequenininha que tem aí do CO2. Aí em 2012 ele falou que começou a ser difundido o S50, que é 50 ppm. Então essa diferença aqui, se a gente pegar e subtrair com 13.000 menos 50, nós vamos ter uma diferença de 12.950 ppm. Quantos por cento que vai ser esse valor? Para calcular a porcentagem é só pegar quanto que ele tinha no início, que era 13.000 ppm, que correspondem a 100%. E a diferença que nós fizemos, então 12.950 vai ser X. Fazendo essa conta vai dar aí 99,61%, que é aproximadamente 99,6, que é a letra D. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. Ah, e se você quiser ter aulas comigo, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!